Após um levantamento minucioso, identificamos que nós temos um grave problema, principalmente na questão da defasagem da idade séria dos nossos alunos. Portanto, é necessário fazermos algo para resolvermos essa questão. Nos municípios, no Estado, o próprio governo federal podendo também, de alguma forma, participar desse trabalho que vai ser desenvolvido no município. Para que os alunos possam ter a oportunidade de poder adentrar nas unidades de aceleração, para permitir que eles possam, de fato, solucionar aquele que é um problema que vem ao longo, desde o primeiro ano até o ensino médio, acontecendo com eles, no sentido de poder criar uma defasagem. Ou seja, nós temos hoje muitos alunos que adentram a sala de aula, mas que a sua idade não é correspondente à série que faz. E a oportunidade que temos de resolver esse problema é exatamente criando as unidades de aceleração. E aí, faço um apelo não só aos municípios, ao Estado, mas ao governo federal, para que nós possamos ter um olhar especial nessa questão e fazermos, de imediato, ações sintonizadas, governo federal, governo do Estado e o município, para solucionarmos o problema gravíssimo dos alunos do nosso país.